Eu tenho um filho no Minecraft, o nome dele é Cadrinhos Papai, papai O que foi, filho? Me ensina a fazer trollagem Eu vou ensinar o Cadrinhos a fazer trollagem O problema é que com essas trollagens Alguém vai ficar tão irritado Que vai querer sequestrar o meu filho Quem faria algo tão ruim assim? Ele é só uma criança E aí, filho, o que você quer fazer hoje? Eu quero... comida Comida? Tá bom, então vai aqui Hum, comida Nham, 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 nham Agora eu quero brincar, papai Brincar? De quê? Cadrinhos, volta aqui Esse gole de ferro é muito lento Ele nem consegue me pegar Cadrinhos, o que você tá fazendo? Papai, esse gole me bateu Mas era você que tava mexendo com ele E eu avisei que era perigoso Desculpa, papai Tá tudo bem, filho Ai, ai, seu pai vai ser difícil Mas, pai, eu ainda quero brincar Vamos brincar de quê, então, filho? Você sabe fazer trollagens, papai? Ah, o seu pai é o melhor trollador do mundo Eu sei trollar todo mundo melhor do que ninguém Melhor que o de tio Atos? Melhor que ele também Que legal! Me ensina a fazer trollagens, papai Você tem certeza que que é isso? Tenho Me ensina, me ensina Tá bom, me segue, filho Mas, papai, vamos trollar os seus amigos Primeiro, você precisa conhecer as técnicas de trollagem E aonde a gente vai aprender isso? No meu laboratório secreto de trollagens Uou, papai tem um laboratório Vem, filho E chegamos Nossa, esse laboratório é gigante Como que tava em casa esse tempo todo e eu nunca vi Aqui é onde eu faço meus experimentos de trollagem E vai ser aqui onde eu vou ensinar você Legal! E a primeira técnica é a de TNT TNT é aquele negócio que faz boom Isso aí, ela é perfeita pra explodir os amigos e as construções deles Quando o Atos faz construção pronta, eu vou lá e coloco muita TNT Mas, pai, como que ela funciona? Ela pode ser ativada de várias formas Tipo, com botão, alavanca, tocha de redstone, placa de pressão Com qualquer sinal de energia e tudo explode Entendi Então, papai, como que a gente faz trollagem com ela? Dá pra fazer várias formas Colocar uma armadilha com placa de pressão Fazer um sistema de redstone Nossa, como que faz, pai? Ó, dá pra fazer assim A gente coloca essa TNT aqui Aí puxa um fio até onde a gente vai ficar escondido Desse jeito E coloca um botão E agora? Agora é só apertar o botão e... Boom! Explodiu tudo! Aprendeu, filho? Aprendi Agora a gente já pode trollar as pessoas? Ainda não Eu vou te ensinar outra técnica Qual técnica, papai? Você vai aprender a prender as pessoas Aprender? Como? Olha só, isso daqui é uma obsidian Ela é muito difícil de quebrar E até com picareta de diamante demora Entendi É tipo um bloco super hiper duro É isso aí Vai, filho Agora tenta me prender Colocar um aqui Outro aqui E aqui Isso Pronto Prendi você, pai Isso aí Você me prendeu Mas, pai Ninguém vai ficar parado pra colocar bloco assim em volta da pessoa É, eu sei Mas, na verdade, você vai usar isso Pra fazer uma armadilha pra pessoa cair E aí ela ficar presa Entendeu? Acho que entendi Agora já pode trocar todo mundo Falta só mais uma técnica, filho Qual? A gente vai roubar diamantes O quê? Diamante? Isso aí E pra gente fazer isso A gente usa baú com funil E como isso funciona? Todo mundo tem um baú com coisas importantes, né? Sim E qual o problema? O problema é que eu posso fazer isso daqui, olha Mas, pai Não aconteceu nada Nada ainda Mas coloca obsidians nesse baú de cima Pra você ver o que que acontece Nossa Os itens estão sumindo Eles não estão sumindo Eles estão indo pro outro baú, olha Uau, que tecnologia maluca Mas você entendeu como funciona, filho? Entendi Então vamos lá colocar tudo em prática Vamos trollar os meus amigos Eba A gente tem vários amigos pra trollar, filho E o primeiro vai ser o Atos Mas por que ele, papai? Ele fica trolando todo mundo E então vai ser ele que a gente vai trollar Hum, então o que a gente vai fazer? Eu tava pensando na gente fazer alguma coisa pra prender ele Olha ali dentro da casa A gente pode chegar perto E fingir que não tá acontecendo nada Ué, cadê o cadrinhos? Filho, o que que você fez? Ué, pai Eu prendi o Atos Que nem você me ensinou Nossa, você fez isso muito rápido Eu nem percebi Estranho Minha casa ficou toda escura do nada E nem tava de noite O quê? Quem foi que tapou a minha casa de obsidian? Ah, essa pessoa vai ver só Eu tô preso Haha, parece que o Atos ficou irritado Então funcionou? Demais Mandou bem, filho Hehehe Legal Vem, vamos trollar outro amigo Vamos Pronto, chegamos Pai, chegamos onde? Ué, numa floresta Mas como que a gente vai trollar alguém numa floresta? Isso aí, a gente vai fazer uma árvore de TNT Ninguém vai suspeitar de nada Árvore de TNT? Como que a gente vai fazer uma? Vai deixar ela toda com TNT em volta? E tá muito na cara Ninguém vai cair nisso Não, filho Olha, presta atenção Tá vendo essa árvore? Eu vou abrir um buraco Pronto Agora eu coloco uma alavanca ativada aqui dentro E uma redstone embaixo Aí é só colocar umas tochas em volta E agora eu vou cobrir com TNT Entendi tudo Confia O que vai acontecer, filho É que alguém vai passar aqui E quando quiser pegar madeira Vai cair na armadilha e se explodir Alguém só precisa quebrar essa madeira daqui de baixo E vai acontecer uma explosão E quem vai cair numa armadilha dessa? Ninguém vai vir pra cá pegar madeira O Naru é bem bobão Eu acho que ele cai fácil, fácil Hehehe O Naru é bobão mesmo Hehehe Vai lá, filho Chama ele e fala o que ajuda pra pegar madeira Tá bom Tio Naru, tio Naru Ah, oi Cadrinhos O que você tá fazendo aqui? Tio, o papai disse pra eu pegar madeira Senão ele ia me bater O que? Nossa, que pai ruim esse Cadris, viu? Você pode me ajudar, tio? Tem um lugar pra pegar ali perto Eu vou sim, Cadrinhos Me leva até lá Tá bom Vem comigo É aqui Tá, quanto de madeira vocês precisam? De muita Mas muita quanto? Muita, muita Tá, tá bom Vamos começar a pegar madeira logo, né? Hã, que barulho é esse? Sai! Hehehe O Tio Naru caiu Haha, ele é bobão Hahaha Eu falei que ele ia cair Ah, não Era uma trollagem O Cadrinhos me matou Certeza que isso foi coisa do Cadris Hahaha Papai, papai Vamos trovar mais alguém Ai tá, deixa eu ver Já sei O Bento Ele falou mais cedo que ele ia minerar Ele deve tá rico E a gente vai fazer o quê? A gente pode ir na casa dele e roubar diamantes Isso vai ser muito legal Quem vai ficar rico é a gente Bem, filho, mas vamos chegar devagar Pra não chamar atenção de ninguém Verdade, papai Senão vão descobrir que foi a gente Pronto, a gente entrou Agora só falta saber onde ficam os baús dos minérios dele Papai, papai Tá aqui Isso aí, mandou bem, Cadrinhos Vai, papai Coloca os sunis logo Tá, peraí Eu só preciso colocar os sunis aqui e... Pronto A armadilha tá feita Acho que o Bento vai cair direitinho Né, papai? Eu mesmo já caí umas vezes É muito difícil da pessoa perceber Eu tô rico Ele tá vindo, faz silêncio Ai, essa mineração foi muito boa Olha quantos diamantes eu consegui Dá pra comprar tanta coisa que eu nem sei por onde começar Se bem que é melhor eu começar guardando dinheiro, né? Deixa eu colocar eles aqui no meu baú Pronto Agora é só relaxar Porque rico eu já tô Que risadas são essas? Filho, olha O Bento caiu direitinho Agora quem tá rico é a gente Esse Bento é muito bocó Quem tá me chamando de bocó? O quê? Cadres e Cadrinhos O que eles estão fazendo com aquele baú? Ah, não Cadê meus diamantes? Droga, eu não tinha visto Tem um funil aqui Ai, o Cadres e o filho dele devem ter levado tudo Ah, Cadres Ai, eu acho que o Bento descobriu Vem, filho, vamos embora logo Ah, pode deixar aqui pra correr, eu sou bom Achei vocês Ué, cadê eles? Eles levaram os meus diamantes sem mais e nem menos Ai, eu tô muito irritado Ai, o Cadres já ficava me trolando direto Agora o filho dele também? Eu tô irritado Eu tô irritado, muito irritado Atos, você também tá irritado? Sim, eu tô muito irritado Você não tem ideia Mas com quem? Com o Cadres Ele e aquele filho tampinha Cobriram a minha casa inteira de obsidian Eu demorei o dia todo só pra conseguir tirar O Cadres também me deixou irritado Ele roubou os meus diamantes usando um funil E eu só percebi depois dele ter roubado tudo Aqueles dois Lá vem outro irritado aí, ó Vocês também estão? Deixa eu adivinhar Foi o Cadres e o filho dele, né? Foram eles mesmo Eles me fizeram quebrar uma árvore Que na verdade era de TNT A gente tem que fazer alguma coisa Senão eles vão continuar trolando a gente Acho que vai ser legal se a gente se vingar E prender o filho dele Nossa, isso não é um pouco demais, não? Eu gostei da ideia Por mim a gente faz várias armadilhas e prende ele Então tá decidido Quem conseguir prender o Pechinha do Cadrinhos primeiro Avisa pros outros que a gente depois chega pra ajudar Combinado Depois a gente se vê Tchau Beleza, fui O Cadres me explodiu usando a árvore de TNT Então eu vou explodir a casa dele também E eu vou fazer isso usando o gancho de armadilha Ele não vai nem perceber o que aconteceu quando ele entrar em casa Só colocar isso aqui e pronto Só colocar as TNTs e quando ele passar BUM! A casa vai pelos ares A armadilha tá pronta É só eles chegarem em casa e eles vão ter uma surpresinha Ai, ai, papai Essas celulagens são muito engraçadas Pois é É muito engraçado ficar trolando os amigos O único problema é quando... Espera O que foi, papai? Qual é o problema? Eu ia falar exatamente isso O problema é quando eles querem se vingar E parece que eles já estão fazendo isso Mas o que aconteceu? Tem uns de armadilha aqui Deixa eu tirar eles Nossa, só foi por pouco Quase que a casa se explodiu Olha o tanto de TNT Caramba! Foi por muito pouco mesmo Ainda bem que você percebeu, papai Ah, o seu pai sabe de todas as trollagens possíveis Esse vilzinho daqui não tá com nada Mas Cílio, vamos sair daqui de perto de casa Porque eles devem tá tentando se vingar de a gente a todo custo Verdade, pai Vamos embora Ai, droga Eu não consegui fazer a casa deles explodir E fui por muito pouco Espero que os outros consigam prender eles Aqueles bobões conseguiram me roubar E agora eu vou conseguir meus diamantes de volta Com essa fonte dos desejos Eu vou colocar uma placa aqui dizendo Fonte dos desejos Jogue diamantes e faça um pedido Certeza que eles vão cair Prontinho Agora é só esperar eles caírem direto na minha armadilha Ai, tudo isso tá muito estranho Eu só sei... Papai, papai! Ai caramba, filho Que susto Desculpa, papai! Papai, olha, é uma fonte O que? Ah, fonte dos desejos Jogue diamantes e faça um pedido Ah, eu não sei não, viu? A gente pegou vários diamantes Vamos jogar tudo aqui Filho, espera Isso tá com cara de ser outra armadilha Mas pai, a placa tá dizendo que é pra eu fazer um pedido É, mas tem algo estranho com essa fonte Ah, eu sabia! Tem funis aqui embaixo Se a gente jogar diamante A pessoa vai pegar pra ela E não vai realizar desejo coisa nenhuma Nossa! Quase que joguei meus diamantes aqui Pois é, ainda bem que eu te avisei Mas no lugar disso eu vou jogar outra coisa O que? Não? Não, eu vou entupir esses funis de terra A pessoa que fez isso não vai entender nada Pronto, agora vamos correr pra longe dessa fonte cheia de terra Vamos! Boa! Parece que eles jogaram alguma coisa aqui nos funis Devem ter caído na fonte dos desejos Ih, deixa eu ver aqui O quê? Isso aqui tá entupido de terra Droga! Eles conseguiram sair sem fazer nenhum desejo Ah, e eu espero que os outros consigam pegar aquele tampinha do Cadrinhos O Cadres e aquele filho dele me fecharam na minha casa Então eu vou fazer uma armadilha com baú Eu vou colocar esses pistões e agora as redstones E pronto, quando eles abrirem o baú vão cair nesse buraco E aí a gente vai prender o Cadrinhos Ele vai ver só! Eu vou colocar só uma placa Diamantes grátis aqui Pegue o quanto quiser O Cadrinhos nem vai pensar duas vezes Ainda bem que a gente não caiu naquela fonte Pois é, papai, você percebeu tudo muito rápido Ainda bem que... Eita! O que é isso? Falando em armadilha Pai, o que eles querem nessa placa aqui? Diamantes grátis Pegue o quanto quiser Uhul! Diamante! Vou pegar todos eles Cadrinhos, não! Diamante... Ah! Droga! Nem consegui pegar meus diamantes E agora pra eu sair daqui? Acho que se eu for por aqui... Fala, Cadrinhos! É... Oi, Tio Atos! Você vai pra um lugar muito mais legal agora! Tio Atos, não! Droga! Tava muito na cara que era uma armadilha de baú com pistão! Mas o Cadrinhos é muito novo, não tinha como ele saber! Eu preciso ver onde ele se meteu! Um caminho? Será que o Cadrinhos passou por aqui? Pera, tem uma placa! Procurando seu filho? Ele tá preso! O quê? Levaram o Cadrinhos embora e prenderam ele! Eu preciso salvar o meu filho! O Cadrinhos deve estar sofrendo muito! Eu tenho que resgatar ele dessa prisão! Olha, o Atosalou que ele tá preso nessa prisão de segurança máxima! Ele deve ter feito aquela armadilha, certeza! Pera, eu já sei! Eu vou vir pro meu laboratório e vou pegar itens que vão me ajudar! Tá, vamos ver! Eu vou pegar aqui uma poção de ficar invisível, duas pérolas do fim pra eu e o Cadrinhos conseguirmos escapar e bastante TNT também, pra explodir aquela prisão! Pronto, agora é só ir pra lá! Calma, filho, eu tô indo! Haha, a vingança é o prato que se come frio! Ficou brincando com a gente? Agora tá aí preso, né, Cadrinhos? O Cadris deve estar vindo pra cá também! Aí, a gente vai lá e prende ele também! Papai, vem logo! A prisão que o Atosalou, com certeza, é essa daqui! Ela tá muito bem protegida mesmo! Ainda bem que eu trouxe essa poção! Agora ninguém vai conseguir me ver, que eu vou conseguir entrar bem fácil! Ai, tá todo mundo aqui! Eu tô vendo até o Cadrinhos preso! Coitado! Eu sou uma criança! Filho! Pai? Pronto! Agora o Cadrinhos tá vendo coisas! Hahaha! Eu tô invisível aqui do seu lado! Toma essa pérola do fim e joga pra onde eu jogar! Tá bom! Mas antes, deixa eu brincar um pouquinho também! Pronto! Essa prisão tá cheia de TNTs! É, gente! Essas TNTs estavam aqui antes? Estranho! Eu acho que não! Droga, eles estão descobrindo! Sim, filho! Vamos embora daqui logo! Me segue! Gente, cadê o Cadrinhos? Ele tava aqui agora há pouco! É... Atos! O que foi? Não! Eles conseguiram fugir! A gente conseguiu fugir! Ufa, ainda bem! Eu fiquei preocupado com você! Eu aprendi a lição, papai! Quando você trola as pessoas, tem chance delas ficarem com raiva e trolarem você de volta! Isso aí é verdade! Que bom que você aprendeu! Agora vem! Vamos pra casa! Ah, e agora, gente? O que a gente faz? Por mim, a gente vai lá e taca fogo na casa deles só de vingança! Se bem que a gente pegou pesado com o filho do Cadrinhos, ele é só uma criança! É... Tem isso também! Ah, e seria bom a gente ir lá na casa deles pedir desculpas! Beleza, então vamos pra lá! A gente pede desculpa de verdade ou a gente vai enganar eles de novo? Pode ser sincero dessa vez, né? Tá bom! Ô, Cadris! Aparece aí! Oi! O que vocês, pilantras astrolagens, querem? Nossa, eu nem falei nada! Oi, Cadris! Então, a gente veio pedir desculpa por ter prendido o seu filho! É, a gente pegou meio pesado! Ah, tudo bem, gente! Ele é só uma criança, mas eu também sei que ele é bem bagunceiro! Vocês sabem como é, né? Papai! Papai! O que foi, filho? Nossa casa! Ela tá pegando fogo! O quê? Ah, não! Minha casa! Isso é pra vocês aprenderem a não trovar mais o grande Naru! Eles me tiraram a paciência! Quem vai se vingar agora sou eu! Eu vou primeiro na casa do Aziz e encher a casa dele de água! Ele vai ter tanta água que vai ficar sem fogo! E ainda vou colocar uma placa falando que foi o Naru! E ele vai acreditar muito fácil e vai ficar irritado com o Naru! Não comigo! Ai, o Naru colocou fogo na casa do Cadres! Por quê? A minha casa tá lagada! Não! É tanta água que eu fiquei com a skin de fogo apagado! E tem uma placa aqui! Boa sorte pra apagar! Assinado o Naru! Ah, é? Então eu vou falar umas coisinhas com ele! O Atos já deve tá vindo pra cá! Então eu vou chegar na casa do Naru e fazer outra tolagem pra ele! Eu vou trocar esse piso atrás da porta por um cortador! Quando ele passar é certeza que ele vai ficar careca! Só eu colocar aqui e pronto! Agora ele tem que achar outro lugar nessa casa pra sair! Ah, já tinha esquecido de colocar na placa! Veja você no espelho! Assinado Bento! Ele vai cair direitinho também! Coloquei fogo na casa do Cadres mesmo! Não tô nem aí! Ah, que barulho foi esse? Uma placa! Veja você no espelho! Assinado Bento! Mas o quê? Ah, não! Eu tô careca! Ah, Bento! Eu vou pegar esse Bento e bater nele! O Naru tá se fazendo de doido! Só pode! Eu vou falar com ele também! Ele vai ver só! E pra terminar minha vingança! Vou colocar um monte de TNT aqui no teto da casa do Bento! E quando isso aqui explodir! Vai dropar um monte de galinha! Ufa! Espero que tenha acabado tudo bem! Ei, Bento! Você cortou meu cabelo! Agora eu tô careca! Eu? Mas eu não fiz nada! Só você que tá com essa careca aí! Naru, você também colocou um monte de água na minha casa! E agora eu tô sem fogo! Ai, entrem logo aqui na minha casa! Vai, 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 vamos! É agora! Só pode explodir tudo! O quê? Ah, não! O teto da minha casa! E pra finalizar, galinhas! Ah, não! O teto caiu e agora as galinhas? Eu vou ficar cheio de pena na boca! Filho, o que você fez? Nada demais, pai! Só que o fogo doce enchei na do careca e explodiu o teto da casa do Bento, que nem o senhor me ensinou! Hahaha, é verdade! Você aprendeu rápido, viu? Eu tô orgulhoso! Orgulhoso de quê, Cadrus? É! De quê? Vou te contar! É, calma, gente! Não vamos ficar estressados, né? Atrás deles! Ah, eu vou dar o fora! Isso é muito engraçado! Meu filho aprendeu a trollar os meus amigos igual ao pai! Se vocês gostaram, não se esquece do like! Tchau! Tchau!